Se o teu médico falar que você vai kick the bucket, começa a rezar. Eu sou a Tietchan Ferdanhoni do canal do Inglês e você vai ver algumas expressões aqui comigo hoje que quando traduzidas ninguém entende nada. E aí a galera não sabe traduzir, também não sabe usar, não sabe fazer o que é isso e aquilo. Vamos entender juntos! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Como eu disse, eu sou a Tietchan Ferdanhoni do canal do Inglês E eu já quero te convidar pelo arroba canal do Inglês a me encontrar lá no TikTok, lá no Instagram, no Facebook e por aí vai. Muito conteúdo pra você aprender inglês, praticar inglês enquanto navega nessas redes sociais. Você já se inscreveu aqui? Tá consumindo conteúdo aqui e não tá inscrito? Não tá inscrita? Olha, se inscreva no meu canal, aciona o sininho de notificação. Cada vez que tiver conteúdo novo, cada vez que eu tiver ao vivo, toda semana eu tô ao vivo com aula gratuita aqui, viu? É toda terça-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília, aula gratuita aqui. E todas as vezes, então, que se você se inscrever e acionar o sininho de notificação, o YouTube te fala. Todas as vezes que eu tô ao vivo, todas as vezes que tem conteúdo novo e por aí vai. Então, recado dado, convites feitos, é hora de começar o nosso show. Bora lá pra primeira expressão? A primeira é quando alguém vira pra você e fala Hold your horses, segure os seus cavalos. Oi? Segura os seus cavalos? Não, você não vai traduzir assim, hold your horses. É quando você quer pedir pra alguém, ô, segura a onda aí. Ou seja, no português, segura a onda. No inglês, segura os seus cavalos. Segunda, kick the bucket. Que tal que eu falei do kick the bucket? Kick the bucket. Kick the bucket. Chute o balde. Chutar o balde? Isso é bem diferente. É bem diferente. Só que, na verdade, não é pra você chutar nada, não. Não é pra você explodir, não é pra você, sabe? Não, na verdade, é uma expressão pra dizer bye-bye. Não, kick the bucket é geralmente, por isso que eu falei, se o médico te falar Kick the bucket, já vai rezando. É ir pros finalmentes, na vida, na caminhada aqui no planeta Terra, na humanidade. É uma das maneiras que você encontra de falar isso. E, aliás, qual que é o equivalente em português? Bater as botas. Então, bater as botas, em inglês, é o kick the bucket. A gente foca na bota, eles focam no balde. Não tem nada a ver. Mas você já se ligou, né? Que expressões a gente não traduz no pé da letra. Expressões idiomáticas, cara, às vezes tem lugares no Brasil, que, sei lá, numa região fala de um jeito uma coisa, na outra região fala de outro jeito, ali fala de um jeito, a gente fala... Então, imagina de um país pra país. Então, não é você que não sabe entender as coisas. Porque, realmente, expressões idiomáticas a gente não traduz no pé da letra. Mas eu adoro bater as botas, né? Existe aquela deitar o cabelo? Será que deitar o cabelo é isso? Vamos pra próxima? A próxima é when pigs fly. Quando porcos voarem. É pra dizer nem que a vaca tuça. Eu falo assim pra você, sabe quando que eu vou te dar a minha senha do Facebook? Minha senha do Instagram? Quando os porcos voarem. É aquela brincadeira de dia 30 de fevereiro. É pra dizer nem que a vaca tuça. Mas aí a gente fala nem que a vaca tuça. Eles falam quando os porcos voarem. Pegou? When pigs fly. Vamos pra próxima? A próxima é spill the beans. Derrame os feijões. Ah, claro que você entende. Tá bem claro, é? Gente, não tem como traduzir no pé da letra nunca, né? Mas spill the beans é pra você falar assim. Desembucha! Pô! Desembucha aí, cara. Desembucha, mulher. Solta o que você tem que falar. Fora o desembucha, qual outro, hein? Manda ver? Mas manda ver é usado pra tanta coisa, né? Mas você já entendeu. Spill the beans é uma expressão idiomática pra alguém. Fala logo o que ela tem que contar. Conta logo esse segredo. Conta logo o que aconteceu. Fala, desembucha. Pegou aí? Então veja só. Todas essas expressões idiomáticas não tem como você aprender se não for com contexto. Não tem como você aprender se você não sentar o bumbumzinho em algum lugar e falar Cara, agora eu vou estudar um pouquinho. Você tá anotando? Você já deixou esse vídeo aqui marcadinho como liked pra você voltar aqui e revisar? Porque revisão é o que te ajuda com memória. Se você fala, ai, Fernanda, eu vivo aprendendo as coisas, eu vivo esquecendo. Nossa, eu tenho muito problema de guardar as coisas, tenho muito problema de memória. Tá, então quantas revisões você faz do conteúdo? Eu queria estar entendendo isso aí. Revisão, passar a limpo, ouvir e repetir. Quando você fala, nem que for ouvindo e repetindo, ouvindo e repetindo, ouve e repete, ouve e repete, ouve e repete, ouve e repete. Mas falar é trabalhar uma habilidade sua que estimula de uma outra forma o teu cérebro, que mantenha a sua memória trabalhando em seu favor. Então assim, não adianta só ficar aqui, ah, legal, 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 bacana, bacana. E daqui, daqui, sei lá, daqui 15 dias você volta no conteúdo e fala, cara, não lembro mais. E daí ficar falando que é você que tem problema. Nossa, isso me dá num nervo. Pra você se manter conectado, pra você se manter conectada, você tem que fazer um cronograminha de estudo. Falando em cronograma, lembra que eu falei agora há pouco? Toda terça-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília. Tem aula gratuita no meu canal do Telegram. Não, não vai lá não. Canal do YouTube, aqui mesmo, tá? Toda terça-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília. E essas aulas ficam salvas. Então você não tá vendo só um videozinho aqui, mais curto. Tem vídeos inteiros de uma hora, de conteúdo denso mesmo, muita prática. Gente, tudo o que eu ensino, eu falo sobre a prática. Ensinou? Bora? Beleza. Já aprendeu? Anotou? Tirou suas dúvidas? Agora vamos pra prática. Então é muita prática. Eu trabalho diálogos, vocabulário novo, eu explico vocabulário, eu contextualizo. Então assim, ó, se você acha que Fernando do Céu é muita coisa pra eu aprender ainda, maravilha, que bom. Porque sempre tem espaço pra mais, eu falo assim, mais desenvolvimento, seja na hora que for, gente. Quando a gente começa a achar que a gente tá bom demais, é porque tá ruim. Tipo, caraca, corre pra você aprender melhor, aprender mais, ficar melhor. Né? Então eu já quero te fazer esse convite. Agora expressão idiomática, cara, tem mais 200 milhões, tá? Só pra te avisar. Mas tá tudo certo, você não vai aprendendo tudo de uma vez, não. Porque isso daí seria exigir demais de você e não precisa disso. Só que vamos lá então, se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Deixa aí, coloca aí, pô, que eu quero te responder. Deixa o seu like, é muito importante pro YouTube nos ajudar a levar esse conteúdo pra outras pessoas. Tem muito brasileiro que precisa aprender inglês. Seja generoso, coloque o dedinho no like. E se você curtiu mesmo, encaminha pra alguém que você gosta. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye!